por ter vindo, viu? Muito obrigado. Se você quiser assistir novamente essas dicas, itapoanline.com. Agora, Diego Barros, meu filho, o que é que está acontecendo? Você com o nosso link móvel está onde agora? Oi, Daniela, desculpa, voltamos. Nós estamos aqui no final da Avenida Garibaldi, no comecinho da Avenida Garibaldi. Lembra quando você fala da galerinha da Maldinha Quebrada? Você tem um grupo aí que já fez a ação deles durante a madrugada. Nossa equipe de reportagem encontrou agora esse carro vermelho de placa MYN7955 daqui de Salvador. É um veículo ONU com vermelha. Foi tudo e tudo e nada, Daniela. Não tem nada no carro além da carroceria. Nas imagens aí que nós estamos vendo de Gilmar Martins, vamos mostrar agora o interior do veículo. Olha só a situação. A situação foram levados a baixa de som, o som do veículo, o controle do ar-condicionado. Tudo foi levado, Daniela. O pessoal da Maldinha Quebrada, como você chama, atuou bastante mesmo. Aqui é uma parte até onde o velocímetro foi levado. Nós vamos tentar ver aqui como é que está o motor do veículo para ver se ele foi levado também. Mas o que tudo indica, Daniela, parece que eles atuaram mesmo. Então, pronto, o que a gente suspeitava aconteceu. O motor do veículo também foi todo levado. Vamos mostrar daqui a pouquinho. O cinegrafista Gilmar Martins está mostrando aí agora como está este veículo. Não tem pneu. Todos os quatro pneus foram levados, inclusive até a borracha do que aconteceu, Daniela. Diego, a Secretaria de Segurança Pública trouxe um dado de que a capital tem uma média de 76 roubos à mão armada por dia. Todos, ou a maioria deles, obviamente se relacionam a crimes contra o patrimônio, como os roubos a veículos que você está assistindo ao vivo. Os assaltos a transeuntes, invasão de residência, enfim. A média maior é mesmo de roubo a carros. E você está assistindo um flagrante às 8 horas, 28 minutos. A polícia já chegou aí, Diego? Ainda não, Daniela. Nem a polícia e nem a preservadora. Infelizmente, os cidadãos que pagam seus impostos são vítimas disso aí, né? De vandalismo, da criminalidade. Aí o que acontece? A pessoa compra um carro, tem a dificuldade para pagar. E o que acontece? É detenado. Consequentemente, ele pode ter sofrido violência ou não. O carro pode ter sido forçado também. E a situação que, infelizmente, nós vivemos e vivemos sempre a cada dia. Tá bom, Diego. Muito obrigada. Às 6 horas, ou melhor, às 8 horas e 29 minutos, você está assistindo um carro que foi completamente depenado. Encontrado aí pela nossa equipe de reportagem, mais um flagrante do seu Bahia no ar. Falando em violência, daqui a pouco...